Olá, tudo bem? Tá procurando um estágio ou conhece alguém que esteja? Então vem conferir as oportunidades que a Nestlé tem pra você. Eu sou Giovana e todas as semanas venho aqui no meu canal do YouTube pra compartilhar dicas sobre entrevista de emprego e currículo. Mas agora eu comecei a divulgar vagas de emprego e estágio pra que você possa aplicar tudo aquilo que aprende aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre estágio. Eu sei que tem gente que não gosta de estágio porque é obrigatório, enfim. Mas de verdade, é a melhor maneira de você vivenciar o que pode ser a sua futura profissão. Você conhece o programa de estágio Fast da Nestlé? Ele consiste em três ciclos de oito meses, onde o estagiário vai passar por algumas áreas e divisões da empresa. Esse tipo de estágio é conhecido como Job Rotation. E é muito bom. Sabe por quê? Porque ele permite acelerar o desenvolvimento de um estagiário, o que favorece ele ser contratado depois como analista, assistente ou trainee. O programa de estágio Fast da Nestlé tem o ano todo. Em geral, as vagas estão localizadas em São Paulo. Mas se você é de outra região e quer concorrer ao estágio da Nestlé, quando for se cadastrar, preencha na área informação específica com a localidade que você gostaria de estagiar. Então vamos aos pré-requisitos necessários para esse tipo de programa. Ele está aberto a todos os tipos de cursos de graduação. Logicamente, vai depender da área de atuação. O período de conclusão da sua graduação deve ser entre junho de 2019 e junho de 2020. É exigido inglês a partir do intermediário. Tem que ter conhecimento do pacote Office. E ter a disponibilidade de seis horas por dia. E por fim, o início é imediato. Sobre os benefícios, tem vários. Eu coloquei alguns aqui, mas você vai encontrar todos eles na descrição desse vídeo. E esse processo acontece em cinco etapas. A primeira delas são as inscrições online que você deve se cadastrar. Em seguida, tem alguns testes online, como de inglês. A terceira etapa é uma entrevista presencial ou via Skype. Se você quer se preparar para essa entrevista via Skype, não perde tempo. Confere esse vídeo, porque eu dou dicas de como se sair bem em uma entrevista por Skype. Depois, tem uma avaliação presencial com o gestor da área. E por fim, a contratação. Espero que você tenha gostado dessa oportunidade da Nestlé. E se você souber de alguém que vai se interessar também, compartilhe o link desse vídeo. E por fim, eu só quero saber uma coisa. Você tá gostando dessa série de vídeos que eu compartilho essas vagas de emprego e estágio? Então, clica aqui embaixo em gostei, porque é assim que eu me oriento que tipo de conteúdo continua ou não aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Pra se inscrever em uma oportunidade de emprego, dicas de currículo são valiosas. Então, confere esse vídeo, que eu dei cinco dicas que são as mais pedidas aqui do canal. E se você ainda não é inscrito e quer ser um dos primeiros a saber sobre novos vídeos e novas vagas, clica aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, e assim você não vai perder nenhum vídeo que eu posto aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho